Entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindos e bem-vindas ao MT Cast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Márcia Travessoni Os sons que você acabou de ouvir são de apresentações da Superbanda e do Bloco Luxo da Aldeia no Carnaval de Fortaleza do ano passado. Se a gente fechar os olhos, dá até para imaginar a multidão colorida, cheia de glitter, suor, paixão, cerveja. Vamos confessar que até quem não gosta de carnaval está com saudade de poder aglomerar assim com tanta alegria, não é? Mas enquanto a gente atravessa esse tempo de pandemia em casa e em segurança, vamos seguir resgatando a história do Carnaval de Fortaleza. Na nossa série especial com três episódios, vamos remontar as tradições e memórias dessa festa. E agora é a vez de entender qual a identidade do nosso Carnaval. Até o ano passado, a gente não precisava se esforçar muito para encontrar, no período de Carnaval, anúncios e convites para as festas das mais variadas formas. Gostos, músicas, cores e tradições. Tudo aqui em Fortaleza. Tinha desde evento com marchinhas para crianças, até desfiles de maracatus, escolas de samba e apresentações de batuques e bandas locais. Passando por festas mais ao estilo funk ou música retrô. Até os hits da cultura pop e do brega ganharam o ritmo de Carnaval. No episódio anterior, a gente ouviu como as tradições de maracatus e clubes passaram por altos e baixos até os dias atuais. Mas eu acho que hoje podemos reconhecer que o Carnaval de Fortaleza reúne festa popular e tradição. Oh, linda Fortaleza, vem pra rua admirar Teus filhos que acabaram de chegar Unidos da cachorra, num espalha doido é tu Camalhos do vila, taberbeiros e urubu Baquetas, somra, lira, bons amigos, jeguerê Peri, matou a pauta, uriçocas e dendê Natu que arrasta tudo, molde a turma do mamão Marmotas, girassol, cachorra magra e almeidão O luxo sanatório, as gata pira agora vai Amante, girassema Embora essa festa seja conhecida como a comemoração do povo Aqui na nossa capital ela é organizada e financiada pela Prefeitura de Fortaleza Claro que existem celebrações independentes, festas privadas Mas os principais polos e as maiores atrações atualmente Ficam sob o comando do poder público Em 2020, antes da pandemia nos confinar em casa A Prefeitura investiu um milhão e meio de reais em cultura no Carnaval Esse dinheiro foi destinado a blocos de rua e agremiações como Maracatus e Afoxés Foram 265 atrações locais e nacionais na festa Distribuídas em 10 polos por toda a cidade Sem falar nos mais de 800 ambulantes cadastrados oficialmente para trabalhar nos polos Nos 75 ônibus extras que circularam na cidade nesse período levando e trazendo brincantes E nos mais de 700 guardas municipais escalados para fazer a segurança Toda essa conversa de números e investimentos nem parece coisa de Carnaval, né? Mas é exatamente essa organização, todos esses detalhes que tem feito a festa funcionar E se fortalecer em Fortaleza desde 2006 Quando a Prefeitura passou a apoiar diretamente o Carnaval Antes disso, a partir de 1960 O que acontecia era um repasse de recursos para a Federação das Agremiações Carnavalescas do Ceará A FAC E ela encaminhava esse dinheiro para os blocos Maracatus e escolas de samba As agremiações, tanto as agremiações como os blocos de pré-carnavales precisavam se organizar E você sabe que a arte em todo o país é uma coisa muito carente de recursos Os carnavalescos não tinham de onde tirar o recurso Eles passavam o ano inteiro trabalhando Mas o desfile, por exemplo, da Domingos Olímpicos Que começou com as agremiações É um desfile muito caro Os maracatus formam manifestações muito caras Então, nada melhor, nada mais apropriado do que o poder público Entrar nessa questão do fortalecimento dessa manifestação Fomentando Porque quando o poder público entra, ele fomenta, mas ele também organiza Ele também dita as normas, dita os lugares E isso vai organizando toda a cidade E, por exemplo, o poder público, ele dissemina a cultura carnavalesca Na cidade inteira Então, essa necessidade de organização e de fortalecimento É que culminou na vinda dos editais Em 2006 começou-se a pensar uma política, realmente uma política pública E em 2007, com a criação da Secultifor Aí começou realmente o sistema de edital para os carnavais Essa que você ouviu é a Graça Martins Ela tem um currículo enorme Mas aqui é importante dizer que ela é gerente de patrimônio imaterial Da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza E suplente do Conselho Municipal de Política Cultural Além disso, ela é quem acompanha simplesmente todo o carnaval de Fortaleza Ajuda a criar, a divulgar e a fazer todo o acompanhamento do edital de pré-carnaval Visito por amostragem, todo domingo de pré-carnaval Eu estou em algum lugar da cidade, visito dois, três blocos por domingo Também faço o edital de carnaval Que são o edital das agoniações carnavalescas Eu acompanho toda a montagem Da montagem até a desmontagem da Domingos Olímpicos Passando por todos os órgãos Defesa Civil, Bombeiro Tudo o que acontece do posto de saúde A polícia, aos blocos Faço esse acompanhamento também E no domingo eu estou solta aí nos bloquinhos Muita coisa, hein? Lembrando que essa correria toda foi antes da pandemia, tá? Bom, o carnaval de Fortaleza vem se tornando tão grande Que a prefeitura agora chama de ciclo carnavalesco São entre 30 e 40 dias que começam ainda em janeiro No pré-carnaval E vão até a quarta-feira de cinzas Com apresentações e muita folia na cidade inteira Tem festa no Mercado dos Pinhões Na Praia de Iracema No Mercado da Aerolândia No Benfica No Raimundo dos Queijos Na Avenida Domingos Olímpio E ainda nos polos nos bairros mais periféricos É uma efervescência Que ou a gente trabalha muito Ou ela sai do controle Porque cresce demais A cada ano cresce Antigamente as pessoas saiam de Fortaleza No Carnaval Hoje as pessoas vêm pra Fortaleza no Carnaval Hoje Fortaleza é uma opção de Carnaval E eu não tô falando das praias não E as praias tem um outro sentido Eu tô falando da cidade de Fortaleza É uma cidade efervescente Que vem gente de todos os lugares Turismo aumenta É uma cadeia produtiva Que vai do ambulante ao costureiro Ao chapeleiro, ao maquiador Ao músico Ao técnico de som A empresa que monta arquibancada A empresa que monta palco Quer dizer, ela mexe com a cadeia produtiva Assim, infinita O Carnaval, ao meu ver É uma grande, é uma imensa festa Feita a várias mãos A muitas mãos E é uma festa onde o poder público E a sociedade civil Fazem uma grande parceria Com o objetivo de fortalecer Fortalecer os saberes Fortalecer os fazeres Da cultura carnavalesca Da cidade Já deu pra ver Que na questão de estrutura O carnaval da nossa cidade Tem um cenário diferente do passado Bem positivo Mas essa não é a única mudança Existem questões mais subjetivas Sutis Que fazem parte da identidade Dessa festa hoje Uma delas é a presença feminina A começar pelo maracatu No episódio anterior A gente falou que somente 52 anos depois da fundação Do primeiro maracatu em Fortaleza É que uma mulher desfilou Como rainha na avenida Hoje, os desfiles de maracatu Já abraçam a diversidade E garantem a presença ilustre De mulheres como a Débora Sá Ela é representante comercial Estudante universitária E começou a brincar no maracatu Quando tinha apenas 6 anos de idade Levada pela família No agiuro Eu era princesa Comecei pequena como dama da rainha Depois eu fiquei sendo princesa E alguns momentos de apresentação Apresentação que às vezes Tiam duas apresentações no mesmo dia Então a rainha oficial ia E eu ia substituir Então eu comecei ainda muito nova Substituindo a rainha do ar de ouro Mas nada de carnaval Nada oficial Quando eu comecei mesmo a ser rainha Foi no maracatu Nação Fortaleza Fomos fundados em 2004 Fundamos o Nação Fortaleza em 2004 Em 2005 Que eu desfilei pela primeira vez de rainha Hoje, ela já conta 16 anos Como rainha do Nação Fortaleza Mas teve que abrir portas Quebrar barreiras E se impor para defender aquele lugar Aí ficavam sempre naquela comparação Ah, você era mais bonita Eu não usava peruca Por exemplo A rainha usa uma peruca Eu não precisava Eu tinha o meu cabelo Eu usava o meu cabelo Ah, fica bonito Porque você fica Ah, você é linda Você ficaria mais bonita Se você usasse uma peruca Não, eu vou usar o meu cabelo Ah, você fica muito legal Mas eu acho que Rainha mesmo tem que ser homem Então eu fui batendo tudo isso Se empoderar o momento que eu tinha Mesmo dentro de mim Não, eu que sou a rainha Rainha é mulher Eu sou a mulher Eu posso ser rainha E estou até hoje Não batem mais Tanto de frente comigo Porque viram que não ia Não ia adiantar Não ia mais adiantar Porque não é só uma chuva Estou a 16 carnavais Sendo rainha do Maracatu Hoje E acho que O que diz muito É essa participação da mulher Em outras áreas também Influencia diretamente No Maracatu É a mulher na política É a mulher Saindo para trabalhar Para ganhar lá O seu dinheiro De ser independente E isso reflete no Maracatu Esse empoderamento Assim Eu posso Por que? Por que não? Porque onde é que estava escrito Que o Maracatu Quem só podia fazer Quem só podia participar Era homem Onde é que está escrito isso? Não tem nem um canto Dizendo que Só quem pode participar É homem Tereza, rainha Tereza de Benguela Guerreira Tereza Rainha Negra Mulher Tereza, rainha Tereza Lá vem ela Rainha Tereza Pra luta E pro que vier Tereza Rainha Tereza De Benguela Na verdade Essa presença feminina Vai além das fronteiras Do Maracatu E é também parte Desse movimento Pela liberdade Da mulher Pela autonomia Sobre o corpo Pelos direitos Iguais Pelo direito De ser feliz E livre Quando saem na rua Pra acompanhar um bloco Usando maiôs E fantasias Muitas mulheres Também se pintam Com frases como Não é não Meu corpo Minhas regras E até os próprios blocos Surgem com essa proposta De levar pro carnaval Um pouco das questões comuns Em debates Sobre a autonomia da mulher Tocar no carnaval Pra nós É um ato de resistência Conseguir animar Uma multidão Com músicas Que não objetifiquem O corpo da mulher É gratificante No nosso bloco A gente Entende Que é um espaço De luta Resistência E folia Essa que você acabou De ouvir É a Thais Costa Ela é percussionista E uma das fundadoras Do Damas Cortejam Um grupo que surgiu Com uma proposta feminina Se tornou um bloco feminista E desde 2016 Sai no carnaval De rua De Fortaleza Pra Thais E as 10 mulheres Que compõem hoje O Damas Cortejam A festa carnavalesca Pode ter sim Esse tom questionador Reflexivo E também ser leve E a necessidade De criar um bloco feminista Surgiu Para provocarmos Reflexões mesmo Sobre os espaços Que ocupamos E em nossas apresentações Tocamos músicas Que abordam Os mais diversos assuntos Como por exemplo A liberdade sexual feminina Músicas contra o assédio E a pressão estética Que sofremos diariamente O nome Damas Cortejam Tem duas concepções Da expressão cortejo Como o ato de cortejar Galantear Mas também como o nome Que costuma auxidar O movimento realizado Por caravanas musicais Compostas por instrumentistas Que se deslocam Tocando e cantando Principalmente pelas ruas Ambos os significados Trazem de maneira forte Marcas de um lugar Cada vez mais ativo Que sim Toda mulher pode E deve ocupar A expressão Tão rebuscada Dama É só para contrastar E mandar o recado Direitinho Hoje as mulheres Ocupam as ruas E os palcos Do lado das tradições Fortaleza sempre ganhou fama De ser a cidade Que não tem memória Mas no carnaval Até que a gente Tem preservado Algumas coisas sim O fortalecimento Dos maracatus Afoxés E outras agremiações Que desfilam Na avenida Domingos Olímpio É a primeira prova disso Nós temos que Ressaltar A Domingos Olímpio Que é um polo Extremamente reconhecedor De grupos Quase centenários Como o Maracatuar de Ouro Vai fazer 100 anos Daqui a alguns anos E você tem ali Blocos Cordões Cordes de samba E maracatus Durante 4 dias Que é um polo Bastante intenso E importante De visibilidade Essa é a análise Do Pingo de Fortaleza Ele é cantor Compositor E idealizador Do maracatu solar E essa opinião É reforçada Pela Débora Sarr A rainha Do Nação Fortaleza Hoje Como Acho que se organizou Muito mais A muito custo De pessoas Que sabem mesmo Da importância Da cultura popular Sabe a importância Do carnaval de rua De muito bater de frente Hoje em dia Está muito melhor Graças A essas pessoas Está muito melhor Porque as pessoas Começaram a preservar mais A quererem ir Para a avenida E ver ali Se identificarem Com a cultura Do nosso estado Mas antes não Antes era brincante Fazendo festa Para o brincante Além disso Os clubes Que tiveram O período de ouro Até os anos De 1970 Conservam ainda Festas que resgatam Em tom saudosista O carnaval de outrora Chamo-me Jardson Cruz Sou presidente Do Náutico Atlético Cearense O clube mais tradicional De Fortaleza Já completando 92 anos De idade O Jardson Cruz Frequenta o Náutico Desde criancinha Quando os pais dele Iam curtir O carnaval infantil Por lá Com muita marchinha E toda aquela Tradição típica Do clube E o carnaval Da saudade Realizado até hoje Pelo Náutico É a festa De clube Mais antiga Do Brasil Com 53 edições Ininterruptas E isso faz com que As pessoas consigam Reviver Grandes momentos De nostalgia Com aquelas marchinhas De carnaval Etc Então é isso O carnaval Nunca morrerá O carnaval Com as suas marchinhas As suas melodias Antigas Tradicionais Porque Sempre terá público Presente E cativo Então O carnaval É uma festa Popular É uma das festas Mais democráticas Que nós temos Em todo o país Esse ano Não foi possível Realizar devido A essa grave Pandemia Que aflige E atinge Todo o Ceará Todo o Brasil E o mundo Mas Fica realmente Um compromisso De termos Um grande carnaval Assim que passarmos Toda essa pandemia Menina Eu acordei Com uma saudade Não sei de que No meio do carnaval Nem é quarta-feira De cinzas ainda E o meu corpo Não cansa Aquilo que eu canto Não me invade natural Assim Não há carnaval Que aguente Com tanta tristeza Presente Eu quero É despencar 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 Falamos de tradição De mudança De representatividade De afirmação E tudo isso Dentro do carnaval Não é à toa Que essa festa É considerada A mais importante Do calendário brasileiro Aqui na nossa capital Também podemos dizer Que o carnaval É a festa dos encontros É onde a juventude Revisita as músicas Do passado É onde os brincantes Mais saudosos Recordam as estripulias E festejos De tempos atrás É onde a diversidade Encontra espaço Para se manifestar É quando novas músicas E blocos Começam a criar tradições É o momento Em que a cidade Encontra de novo Os moradores Mas com tom de festa De alegria De liberdade Puxa O carnaval É tanta coisa, né? Não dá para definir A festa de Fortaleza De um jeito Tão simples assim Por isso Pedimos ajuda A quem faz parte Dessa enorme Diversa E complexa Identidade Do carnaval De Fortaleza A Débora Sá Rainha do Nação Fortaleza Apoia a tese Dos encontros E diz que é também Época de exaltar O maracatu O carnaval É um momento Que a gente Se encontra De muitas pessoas Que a gente passa O ano inteiro Sem se ver De outros Volcos De outras agremiações Do maracatu mesmo Então o carnaval Para mim É o encontro O encontro Daquelas pessoas Que estão Também na mesma tentativa Na mesma peleja Que a gente Sabe? A gente se vê Só no carnaval Que estão também Na luta diária De preservar O nosso brinquedo De fazer com que as pessoas Vejam A nossa cultura Então é um momento De festejar É onde a gente Se encontra Para poder festejar E ser feliz Carnaval Para mim É isso É a época Que eu mais amo Porque a época Também Tipo É uma consagração Do maracatu É no carnaval Então é quando a gente Se encontra E realmente É feliz De verdade Porque maracatu É a minha vida Assim Eu não sei hoje Fazer outra coisa Principalmente na época De carnaval Que não seja Estar na avenida Junto com o maracatu O Tiago Porto É percursionista E organizador Do bloco Luxo da aldeia Muito popular Na região do Benfica Para ele O carnaval de Fortaleza É tão diverso Que nem dá Para definir Só de uma forma Eu acho que o carnaval De Fortaleza Hoje É exatamente Essa Esse carnaval plural Essa variedade Não dá para a gente Dizer assim O que é a cara Do carnaval de Fortaleza Eu acho que o carnaval De Fortaleza É essa variedade Então a cada ano Ele está buscando Construir a sua cara Vai ter gente Que vai dizer Que o carnaval É na praça da Gentilândia Ou então Ah o bom É ir para a Praia de Iracema Ah o bom É a Domingos Olímpio Mas eu acho que é tudo É você tentar Dar uma passada Em tudo Tentar Tirar Fazer uma espécie De um calendário Eu acho que o interessante É essa participação Da galera Que curte Até nisso Até O pessoal faz Uma programação Própria E lança na internet Assim Umas planilhas É bem interessante De você acompanhar isso Por exemplo Começar na Praça da Gentilândia Depois ir para o Mercado dos Peões Depois ir para o show Terminar Vamos dizer assim Num show De uma atração Nacional Na Praia de Iracema Então é bem É bem completo Assim né Dá para você passar um dia Na rua Vendo diversas coisas diferentes Então essa cara Ela vai Acho que é você Que vai dando Essa cara No carnaval O Pingo de Fortaleza Fundador do Maracatu Solar Também define a festa Pelo lado multicultural Na minha avaliação O carnaval de Fortaleza Vem se consolidando Num formato multicultural De múltiplos espaços E nos últimos anos Acontece um diálogo Permanente com o pré-carnaval Onde grupos de pré-carnaval Passaram a participar do carnaval E grupos do carnaval Passaram a participar do pré Então na minha avaliação O carnaval de Fortaleza Hoje é um carnaval Que contempla Um ciclo Que a gente inclusive Denomina de ciclo Um carnaval multicultural Que se realiza De várias maneiras Então eu acho Que é um carnaval Que incorporou Essa multifacetada Forma de fazer carnaval De brincar carnaval Que é uma manifestação Extremamente livre Que agrega E comporta Toda manifestação Artística e cultural E o carnaval de Fortaleza Nos últimos 20 anos Se consolidou Dessa maneira Em múltiplos espaços Com múltiplas facetas A Natasha Faria É superintendente Do Centro Dragão do Mar De arte e cultura Ela também é cantora Atriz E integra o bloco As Gata Pira Para Natasha O carnaval de Fortaleza É a afirmação Da cultura dos bairros Cada bairro Encontrou uma maneira De celebrar o seu carnaval Então eu tenho visto Nos últimos tempos Muitos blocos Pequenos Bloquinhos menores Feitos por amigos Ou familiares Enfim Ou pessoas ali Daquela rua Daquele quarteirão E aí de repente Improvisa-se assim Uma festinha E eu tenho visto isso Em vários lugares De Fortaleza Então eu acho Que o que tem hoje É uma grande Independência Entre bairros E movimentos E pessoas E blocos E associações Enfim E surgindo muita coisa Surgindo grupos De percussão Só de mulheres Surgindo Carnaval retrô Gente tocando música Da velha guarda Enfim Ritmo de carnaval Então eu vi Que em cada lugar De Fortaleza Meio que surgia Assim uma coisa Que tinha Nascido ali Com as pessoas Que moram ali Enfim Eu sempre fico Muito surpreendida Pelas coisas Que vão aparecendo Ano após ano O Rodrigo Ferreira É cantor Ator E performa A drag queen Mulher barbada No bloco Das travestidas Na opinião dele O nosso carnaval É cada vez mais Para quem mora aqui E quem quer Se encontrar Nesse espaço A gente a cada ano Que passa Está se preparando Cada vez mais Está ousando Cada vez mais Tentando criar Uma identidade Do nosso próprio carnaval Se colocando Como um bloco De Fortaleza Que é importante Que arrasta Uma galera E eu acho Que o carnaval De Fortaleza Tem se tornado Cada vez mais Para o fortalezense Hoje para mim O carnaval De Fortaleza É reunião Com a minha cidade É o reencontro Com a minha cidade É a vontade De a gente Se reconhecer Na rua Enquanto seres De Fortaleza Enquanto fortalezenses Enquanto filho de iracema E para mim Isso é cada vez Mais forte Cada vez mais Mais presente O Valden Luiz É coordenador Do júri do carnaval De rua de Fortaleza E membro Da comissão cearense De folclore Para ele A festa profana Não poderia ser Outra coisa Senão tempo De maracatu E de descobertas Vão as famílias Levando as crianças Ali para a avenida Domingos Olímpio Assistir o carnaval Tudo na maior paz Na maior alegria Na maior tranquilidade Sem perigo de nada As famílias se reúnem Outra coisa importante Do nosso carnaval É ser democrático Porque ali Se reúne Todo tipo de gente Vai o O que tem dinheiro Vai o que não tem dinheiro Vai o O preto Vai o branco Vai toda espécie de gente Vai para ali E tudo com o mesmo intuito O intuito de brincar De se divertir De ser feliz Isso É que faz O nosso carnaval Agora O que chama Muita atenção No nosso carnaval Que é uma coisa Que só nós Temos É o nosso maracatu Ele é único Que é belíssimo É a riqueza Do nosso carnaval O interessante É que ali Se fazem muitas amizades Às vezes As pessoas Não se conhecem Tem uma família Ali perto Próxima Sentada Na arquibancada Ao lado Uma ao lado Da outra E de repente Eles compram Uma merenda E começam a oferecer Para os outros E dali Vai surgindo Amizade E interessante Que depois No último dia De carnaval Eles marcam Olha para o ano Vamos nos encontrar Novamente Aqui na arquibancada Para ver o carnaval Juntos E assim eles fazem E o Zé Filho É diretor de arte Designer Empreendedor E cofundador Das marcas Arrasando E Lacra Ordinária Ele é apaixonado Por carnaval E diz que ama As pessoas Que fazem Essa festa Em Fortaleza A gente escolheu O depoimento dele Para finalizar Porque o Zé Fala de carnaval Além da festa Além do ciclo Além das tradições Além da cidade Ele fala Do carnaval Com uma grande Descoberta A possibilidade Do novo De certa forma É um pouco Do que é o carnaval De Fortaleza Essa eterna Descoberta Criação E liberdade E aí pra mim Carnaval Sempre foi Uma alegoria A céu aberto Uma vontade De ver As pessoas Mais coloridas As pessoas De alguma forma Mais abertas A experimentar Assim A dialética Da vida Que a gente Não precisa Estar Tipo A maior parte Do tempo Extremamente sérios E tudo mais Eu carrego Desde muito tempo Assim Dentro de mim Essa dialética Do sagrado E do profano Pra mim A gente Passa Tempo demais Querendo performar O sagrado E sem valorizar O profano Assim Eu sempre pensei Muito nisso Tipo Gente Por que as pessoas Não estão mais Sabe Assim Estudando carnaval Vendo carnaval Se permitindo A ser carnaval Para além da data De carnaval E não exatamente Sobre fantasia Sobre o seu corpo Mesmo A forma que as pessoas Permitem O seu corpo Estar no mundo No carnaval No peito Em ganos Na terra Plena O abrir Eu tenho a mão Que aperrei Eu tenho sol E areia Eu sou da América Sul da América Sofre América E não existe O sagrado Sem existir O profano Nenhum profano Sem existir O sagrado Então eu acho Que Eu carrego o carnaval Como algo muito sagrado Por valorizar Tanto O profano Que ele produz Isso Eu escrevo Desde criança Sobre como o carnaval Me permite existir Da forma que eu acredito Ser feliz Que inspirador Dá até vontade De se jogar Na energia do carnaval Claro Quando a pandemia passar Aliás Como vão ser Os futuros carnavais Depois de tudo isso Bom Essa é uma discussão Que a gente deixa Para o próximo E último episódio Da série especial Sobre o carnaval De Fortaleza Do MT Cast O podcast Da plataforma Márcia Travesoni A produção E a pesquisa Desta série São de Cíntia Martins O roteiro É de Jéssica Colasso E a edição É de Débora da Costa Neste episódio Nós ouvimos Áudios Do acervo Do Museu Da Imagem Do Som Do Ceará Do acervo De Loas De Calé Alencar Casa Da Memória Equatorial Do álbum Tantos Carnavais Depois Do bloco Luxo Da Aldeia E registro Do carnaval De 2020 Cedidos Pela Secretaria De Cultura De Fortaleza Eu sou Márcia Travesoni Publish Da plataforma MT E apresentadora Desse podcast Até o próximo Episódio T пропisó Tentos Carnaval Tentos Carnaval Legenda Adriana Zanotto